Pô, vai ter alguém 10 da noite. Vai ter alguém 10 da noite. No caso eu. Ah, Bruno. Caraca. Foda, né? Mas eu vou estar acordado às 11, quando você vai estar dormindo para acordar às 5 da manhã, pô. Aí, ó. Aí, é um reverso. Alguém tem que fazer a vigília noturna. Exatamente. Não, esse foi até o motivo que levou nós três aqui a fazermos negócios juntos. Porque se você pegar... O que exatamente que vocês são sócios? Boa. Esse aqui é o ponto. Antes eu tinha o meu negócio. E o meu negócio foi maravilhoso. Ele resolveu todos os problemas da minha vida, que eu tinha até então. Só que ele criou um problema novo. Ele dependia essencialmente de mim. Eu não era uma empresa. Eu era uma eu presa. O negócio era eu. Se eu fosse atropelado, acabou o negócio. Que investidor... Pensa no fundo de investimento querendo comprar parte do meu negócio. Ele chega lá, você fez quanta de resultado no último ano? Bacana, pretende fazer quanta ano que vem? Eu mostro lá. Tá bom. E o que é o seu negócio? Fala, meu negócio é esse curso, não sei o quê. E quem faz isso? Ah, sou eu. Você é o único professor? É, ué. Então você não tem um negócio, cara. É muito arriscado comprar uma parte disso. E se é muito arriscado, eu vou ter que pagar menos para valer a pena. Então tinha um negócio que gerava muito caixa, mas tinha baixo valor de mercado. No caso... Idem. Joel, a mesma coisa. O Thiago já estava num processo de descentralização maior. Ele já tinha visto isso antes. Ele me ajudou a ver isso, inclusive. E aí, quando ele falou, cara, se todo mundo aqui tem um problema, se junta os três, né? Eu fui o último a chegar, primeiro junto a ele e o Joel, o problema é menor. E a gente tem negócios que tem esse problema, mas tem uma coisa muito boa. O negócio pela internet, ele tem margens muito altas. Você gasta muito pouco para atingir uma escala gigantesca e poder faturar muito. Então a gente gerava um caminhão de caixa que poderia ser investido em negócios que dependessem cada vez menos da gente, que são os negócios hoje do Grupo Primo. Entendi. E aí vocês são sócios de tudo. Uma porra toda. Caralho. Aí sim, cara. Cara, livro, palestra, tudo que a gente faz, o faturamento é dentro da empresa. Os cursos nossos, o Finclass, o Stage, a plataforma. É porque, cara, a gente começa a ter muita sinergia, né? Então, poxa, pensa assim, você tem esse podcast, aí você abre um outro podcast. Cara, vocês tem os fornecedores que você já sabe que são bons. Vocês tem um financeiro que cuida dos dois. Às vezes você tem uma pessoa que vai negociar contrato pelos dois. Então você começa a diluir custo. Pô, vocês tem know-how que vai ser exportado para esse outro podcast. Então, cara, imagina a gente fazendo isso em uma escala cada vez maior. Então não é só para a gente ter um valor de mercado, é para a gente trabalhar mais inteligente. Porque, putz, imagina o seguinte, né? Quando você tem, imagina que ao invés de três pessoas, a gente tem cem pessoas. Uma dessas cem vai descobrir uma inovação. E quando essa pessoa descobre a inovação, ela vai compartilhar com os outros 99. Então a cadeia inteira evolui. Então quando um descobre mais uma coisa legal, contribui com todo mundo. Então todo mundo evolui. Então é uma cadeia onde qualquer revolução, qualquer descoberta, qualquer melhoria, faz todo o processo, toda a cadeia evoluir. Então a gente começa a trabalhar mais inteligente. Então, putz, a gente se ajuda em uma série de coisas. A gente, pô, compartilha audiência. A gente usa nossas forças para divulgar os mesmos produtos, para aumentar a nossa barganha com empresas. É por isso que esses grandes grupos só crescem? No sentido, você pega o Alphabet agora, a empresa que é dona do Google. Eles têm isso que vocês estão construindo, só que eles agora, tipo... Vem daí a força deles? Eles são tão grandes por causa disso? Porque eles estão criando isso que você está falando? Esse agregado? Nossa. Cara, eu não sei se vocês puderam dizer que... Pô, nos comparar ao Alphabet, né? Eles são menores. É, porque eles são muito menores. Mas eles fazem um trabalho legal também. Os meninos têm talento. Mas, ó, em escalas o processo é o mesmo, né? É que lá é meio diferente. Mas, por exemplo, os caras hoje... Se você for pegar o Google, né? A Alphabet, que é a Holding, tem várias empresas lá. E a principal é o Google. E dentro do Google, tá? E o YouTube também, eles não separam. A principal fonte de receita é isso. 90% do negócio é o Google. Entendi. Aqui, hoje, já não é assim. Entendi. Já é muito mais descentralizado. Mas o ponto principal, por que eles crescem muito? Porque eles têm os aceleradores tecnológicos e eles têm uma montanha de caixa, né? Eles são muito lucrativos. O negócio deles prosperou pra caramba. E estão sentados em cima de uma pilha de dinheiro, onde... Vamos pegar o exemplo do Facebook, que comprou o Instagram lá em 2013 por um bilhão. Parecia muito dinheiro na época. Quanto que vale o Instagram hoje? E o Facebook hoje está sentado em uma montanha de 60 bilhões de dólares de caixa. Quer dizer que ele pode comprar mais 60 Instagrams? E se um der certo, todos os outros deram errado, paga a conta. Agora, tem uma reflexão que eu fiz recentemente, que é... Vou entender a sua pergunta como sendo o seguinte. Poxa, eles crescem muito porque eles são muito grandes. Então, ser muito grande te ajuda a crescer muito. Eu discordo disso. Por quê? Porque o que eu percebo nos últimos anos é o seguinte. Quando você tem uma empresa que ela cresce, o que acontece é que depois de crescer, ela tem menos upside. Quanto mais uma empresa cresce, menos upside lá tem. O que seria upside? Desculpa. Espaço para crescimento. Entendeu? Então, imagina. Você está aqui no mercado, você tem 0% do market share. Cara, você pode chegar a 100%. Aí você tem 10%. Puta, só tem mais 90%. Você vai crescendo. Chega uma hora que você baixa um teto. Só que quando você fica muito grande, o que você começa a fazer? Como você começa a ter menos upside, você começa a perder muitas vezes os maiores talentos. Porque os talentos... Imagina, o que é melhor? Você está em uma empresa hoje que já cresceu. Ou em uma empresa que vai crescer? Depende. Mas as mentes mais brilhantes são aquelas que constroem, aquelas que multiplicam, aquelas que apostam em visões que vão se concretizar. Então, essas mentes brilhantes, chega uma hora que ela perde upside. Ela fala, putz, eu já fiz, já cresci, já fiz o IPO. Cara, a empresa gera muito caixa, mas puta, para onde que ela vai? E geralmente a empresa contrata alguém e oferece um upside para a pessoa. Então, como a empresa cresce muito e ela tem menos upside, acontece um ciclo natural das pessoas que aprenderam a fazer dentro da empresa, construir negócios fora. Porque fica muito mais fácil e factível e sedutor a pessoa fazer a mesma coisa que ela aprendeu a fazer fora, numa empresa menor, e ela tem um upside gigante. Então, daqui elas dão grandes saltos. Porque quando elas trabalham em uma empresa grande, não é só o dinheiro, elas aprendem muito. Elas podem aplicar isso depois. Então, por isso que eu acho que é um ciclo difícil, porque o que fez essa empresa chegar até aqui, muitas vezes é o que vai brigar com ela agora. Então, essas mentes brilhantes vão brigar contra. Então, é difícil, cara, você reter os talentos mais brilhantes de todos. Entendeu? Imagina. Pô, perde upside, cara. Você vai perder espaço, entendeu? Mas eu imagino que o Google deve ter uma galera foda. Eles devem pagar bem para caralho também. Devem. Mas o ponto é o seguinte. É mais difícil alguém ficar bilionário lá, entendeu? Você é um programador. Você é um programador muito, muito bom naquilo que você faz. E aí o Google quer te dar participação na empresa, quer te dar as ações. Só que o Google vale 2 trilhões de dólares. É uma das empresas mais valiosas do mundo. Aí tem uma startup que não vai conseguir te pagar o mesmo salário que você tem no Google, só que eles vão te dar muito mais participação na empresa. E a startup hoje está valendo 5 milhões. É mais fácil essa startup com esse programador foda sair de 5 para 100 milhões, multiplicar por 20, do que o Google multiplicar por 20. Vai virar o PIB global, pô. Não dá, né? É isso. Quer dizer, não sei, né? Vai saber o que vai ser o futuro. É só eles inventarem robôs com inteligência artificial. Mais difícil. Cara, eu vi hoje que o Elon Musk falou assim, a única empresa que me assusta é o Google. Vocês viram isso? Não. A única empresa que eu tenho medo é o Google. O Elon Musk, cara. Caralho. É porque, cara, eles investem tanto em inovações, que é o que a gente falou. Às vezes é uma que dá certo. Eles fizeram uma parceria, né? O Google e o Elon Musk. Com o Starlink. É. Os servidores do Google vão usar... Tipo, o Starlink vai ter o apoio dos servidores do Google para chegar nas pessoas e tal. São satélites do Musk, né? Isso. Que é o negócio revolucionário, né? Que ele está fazendo. E tem um ponto até interessante. Você citou duas empresas que têm uma história que ela se conecta com o ponto que a gente estava falando aqui. O Tiago, ele deu um exemplo lá. Agora o grupo tem 100 pessoas, né? A gente está batendo 200 pessoas lá dentro. Foda. E tem um economista austríaco que ele fala, o Frederic Augusto von Reich, que uma cabeça por melhor que seja, e no começo os nossos negócios eram poucas cabeças, elas não têm todas as respostas. Porque a economia é muito complexa e o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, quanto mais cabeças você tem, mais fácil você ter respostas para que você resolva problemas e quem resolve o problema ganha o dinheiro. Porque todo problema traz uma recompensa econômica para quem resolver esse problema. E os Estados Unidos têm esse ponto bom também. Eles atraem muitas cabeças brilhantes. Quem criou o Google foi um cara chamado Sergei Brin. Ele não é americano, ele é russo. Por que ele não criou na Rússia? Porque lá o ambiente é menos amigável. Então, ele foi para onde tinha um ambiente melhor. Elon Musk, não é americano, ele é sul-africano. E foi para os Estados Unidos também para criar a empresa. A gente quer ser isso para outras pessoas também. Por que que, por exemplo, quem ganha mais dinheiro? As pessoas são mais inteligentes? Será que as pessoas mais inteligentes ganham mais dinheiro? Não. Não. Quem ganha mais dinheiro então? Quem fez a parada? Quem sabe lidar melhor com as oportunidades, eu acho. Se quem ganha mais dinheiro não são as pessoas mais inteligentes, ganha mais dinheiro aquela que consegue trazer, através de um mecanismo, as pessoas mais inteligentes para trabalhar com você. Entendeu? Então, é isso que vai mudar o jogo. E aí, quando o presidente estava falando das mentes brilhantes que vieram num ecossistema como os Estados Unidos, pensa assim, por que que o mercado financeiro é um mercado que atrai algumas das mentes mais brilhantes, cara? Porque o prêmio é maior. Então, assim, quando você tem um prêmio muito grande, alguém com um discernimento diferente ou com uma capacidade, uma habilidade diferente, a pessoa vai para onde? Ela vai para onde, cara? O prêmio é maior. Então, a pessoa vem para cá. Então, assim, se você oferece um prêmio grande para essas pessoas inteligentes, elas vão dar um jeito de alinhar os ars com você, entendeu? Sim. A não ser que ela seja não tão inteligente, porque senão ela cria a própria empresa. Acho que isso não tem um prêmio. Depende do prêmio. Depende. Depende do prêmio. Não, e depende também do que é ser inteligente. Porque, é o que eu falei, não são as pessoas mais inteligentes. Depende do prêmio. Depende do prêmio. Depende do prêmio.